Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Esse vídeo, quem tá fazendo a parte da costura dele, é uma amiga minha, né, a Sandra. E essa Sandra, ela trabalhava comigo lá na confecção. Ela é uma costureira muito experiente, tanto em montagem como acabamento, né, que como vocês sabem, eu trabalhava numa confecção que fazia roupas de festa, né, em roupas finas. Ela é muito experiente, tanto em costura quanto em acabamento. Ela, sempre quando eu tava precisando de uma pilotista, né, eu gostava muito que ela fizesse as peças pra mim, porque ela é muito caprichosa. Então, eu pedi, né, pra ela tá ajudando a gente a gravar os vídeos de costura pra você, porque são muitos vídeos, né, e a Simone simplesmente não dá conta de gravar tantos vídeos. E contando com a experiência da Sandra, né, em costura, eu pedi pra ela gravar alguns vídeos pra vocês. Então, espero que vocês gostem também do trabalho dela, né, ela vai estar explicando pra vocês. Olha, vai ter vídeo que são em miniatura e vai ter vídeo que são em tamanho real. Então, sempre assim, mesma coisa como é os vídeos da Simone Ludovico, né. É, é, lembrando pra vocês que são vídeos didáticos, né, principalmente os de miniatura, porque algumas coisas a gente já conta aí que vocês sabem. Por exemplo, pregar zip, é, aplicar viés, algumas dessas coisas assim que são bem básicas mesmo, né. Então, a gente não vai tá fazendo nessas peças, mas vai tá orientando vocês como fazer. Então, se você for muito iniciante, procure primeiro aprender esses passos, né. Colocar zíper invisível, é, colocar, é, fazer braguilha, aplicar viés, essas coisas assim que são bem básicas mesmo, a gente vai tá orientando vocês, né. Mas a gente também tem vídeos, é, explicando tudo isso. Nós temos no nosso canal do YouTube, nós temos uma playlist para iniciantes, onde a gente fala todos esses detalhes aí pra você, tá bom? Então, a orientação aqui, como eu tô falando, é didática pra vocês aprenderem o passo a passo da montagem da peça, né, entender o molde e fazer o acabamento, tá bom? Então, vamos lá assistir a aula da Sandra. Essa calça envelope que a gente tem que fazer agora, essa, esse trespasse dela aqui, ó, vem o trespasse da frente, vai pras costas, por dentro, e aí, trespassa por cima, tem o elástico. Ela é bem simples, a barra de dois centímetros, o elástico de cinco e a barrinha da abertura também, um centímetro. Então, ela é bem simplesinha e não tem muita coisa não. A gente vai montar o nosso, vamos montar o nosso tecido pra gente já começar a cortar a nossa calça. Aqui, a parte das minhas costas, duas vezes tecido, e aqui, ó, ela vem o pique, mostrando pra gente aonde que a gente tem que trespassar. O pique tá na parte da frente. Então, ó, no pique do... Aqui na parte da frente, essa aqui é a parte da frente. Vou puxar aqui pra vocês visualizarem. Essa aqui é a parte da frente. A cintura, então, aqui, ó, dessa parte pra cá, a gente vai sobrepor em cima das costas. Então, quer dizer, as costas vai vir até aqui, daqui, tá? Isso aqui vai ser enfiado lá dentro da parte das costas, lá. Então, a gente vai aí, tem o pique já marcado direitinho, a parte da frente, e tá escrito que é sobrepor as costas. Então, quer dizer, pra colocar as costas em cima. Aqui é as costas duas vezes tecido, as nossas costas. E ela é tipo uma pantalona larga, bem larga, essa calça, e nós vamos fazer pra nossa bonequinha. Então, é que eu vou posicionar o meu tecido aqui, pra gente já começar a cortar. E a parte da frente, eu não vou colocar até o contrário, porque a parte da frente vai gastar bem menos tecido. Então, eu vou posicionar aqui do jeito que dá pra cortar as outras partes sem ter problema nenhum. Então, a gente vai posicionar, vou colocar uma pedra, tá? E o meu cos é cos dobrado. Então, vamos ver se dá pra me pegar aqui, ó. Deixa eu virar minha câmera. Aqui, ó. O cos é cos dobrado. Deixa eu ver se vai dar. Não vai dar, então eu vou ter que cortar no lado cantinho lá, que vai dar pra gente cortar o nosso cos. E o laço da frente. O laço da frente, a gente tem que cortar embezado. Então, eu vou aproveitar, vou cortar embezado aqui, nessa região aqui, ou lá na frente também. Dá pra gente aproveitar e cortar embezado. Aqui, até aqui no final também, dá pra gente cortar. A gente vai ver direitinho, e aí a gente vai cortar. Então, a gente vai medir. Aí, não se esqueçam, gente, que o cos é tecido dobrado. Então, a gente vai cortar, antes dela cortar, que eu vou explicar. Aqui, vamos pular, tipo lá na auréola. Aqui, uma metáfora. Aqui, tá tipo como se fosse a minha auréola. Então, a gente vem, aqui tecido dobrado, e a gente vai cortar até aqui, deixa esse pedaço aqui. E aí, a gente dobra aqui, que aí eu preciso de uma tira inteira. Ok? É o nosso cos. Então, aí você vai olhar, tem a marcação no fio, a mesma coisa, tranquilo. E aí, a gente vai cortar, posicionar. Agora, vamos começar a cortar a nossa calça. Aqui, a auréola tá aqui. Tem a sobreposição, porque a nossa barra da nossa calça é um centímetro, a barra da abertura. Então, é um centímetro. Aqui, a gente vai medir o fio na nossa frente, das nossas costas. As nossas costas, duas vezes tecido, a nossa frente também, duas vezes tecido. Que é calça e envelope. Então, a gente vai medir. Aqui, a frente tá dando 14 centímetros aqui, porque a minha auréola tá bem aqui, ó. Vou colocar 14 centímetros aqui. Então, a gente tem que puxar, pra ficar bem certinho. E, tá dando 16, então agora vai dar certo. Aqui. Deixa eu deixar mais. Agora sim. A minha calça, a minha frente. Agora, vamos às costas. As nossas costas, aqui eu coloquei, tá? O dobrado, vocês vão ver que o dobrado tá bem certinho. E, tá dando 68,5 centímetros aqui embaixo. Aqui em cima. Tem que ficar atento, porque às vezes a gente puxa e pode fugir. Aqui, ó. Aqui vai ficar, eu vou ter que cortar bem rente. E, se não, não vai dar a minha metagem aqui. Agora sim. Quando a gente mexe, é bom a gente conferir de novo. Eu vou ter que tirar essa daqui e cortar pra cima. Porque aqui não tá nada pra gente cortar. O tecido tá. Vou ter que comprar a minha auréola aqui. Ela tá certinha, então não tem como eu deixar. Dando 60, quase 68. Gente, não tem que abrir. 69. Tem que puxar. Colocar bem certinho. Colocar bem rente aqui. E aqui a gente vai puxando. Não vai ter jeito. Então, aqui... 65... Quase 66. Tem que puxar mais. 64 e meio. Aí, em cima. Aqui eu tenho que puxar mais pra dar certo, entendeu? Tem que puxar 64. Agora sim. 64 e meio. Olha como vocês vêm. Pra vocês vêm ficar certo. Porque tá certa a minha auréola, então. Não tem como. Tá errado. E daí tá. Então, aqui agora nós vamos medir a nossa parte da frente. Nós vamos tirar aqui. Porque a gente tem que ficar virando. E às vezes não dá. Encosta aqui e não pode. Então, vamos lá. Então, a gente vai tirar... Medir aqui. Aqui tá dando 15. Aqui 13. É o que eu falei pra vocês. Por isso que a gente tem que... Vamos ser cortar uma parte e depois cortar a outra. Agora sim. Deu 15. Agora sim. Agora a gente vai cortar. E o cos, igual eu falei pra vocês, a gente vai cortar ele. E a gente tem que dobrar o tecido. Então, eu tenho que cortar ele lá. Ok? Então, a gente vai cortar essas partes aqui. Pra depois a gente... Agora, esse aqui ó, a gente vai cortar no viés. Então, não tem segredo. Aí, a gente vai cortar a nossa calça. Aí, a gente vai começar a montar. Agora, como que eu vou cortar meu cos? Tá aqui, tecido dobrado. Aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. É um tecido, tecido uma vez, só tecido. Então, tá aqui, já tá na minha auréola o meu pano, o meu tecido. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou dobrar. Aí, ó. Vai sair certinho o meu cos. Aqui, esse aqui ó, esse laço vai ser tecido enviesado. Então, eu posso pôr um viés. Esse aqui nós retiramos o fio. Ok? Então, a gente vai montar e tirar. Vai... Agora, nós vamos cortar. Pra gente já começar a montar a nossa calça. Agora, a gente vai montar a nossa calça. Então, a gente vai começar pelo gancho daqui das costas. Aí, nós vamos fechar o gancho daqui das costas. Eu vou passar uma costura. Vocês aí vão arrematar o de vocês. E a gente também vai fechar o gancho da frente. Vamos fazer por partes, pra não ficar muita informação. A gente vai fechar o gancho daqui das costas. Vocês vão arrematar. E aí, a gente vai fechar o gancho também da frente. E não se esqueçam, gente, de dar esse pique aqui, ó. Porque a gente vai precisar muito desse pique aqui. Então, não se esqueçam de colocar esse pique. Porque às vezes a gente esquece de colocar os piques e faz confusão. Aí, a gente vai fechar também o gancho da frente aqui, ó. Com o nosso gancho já das costas e da frente já fechado, de vocês aí, vocês vão arrematar. Não se esqueçam de arrematar. Agora, a gente vai... Agora, a gente vai fechar o nosso gancho, a nossa parte entre pernas. Antes, depois a gente vai fazer a nossa barra. Então, a gente vai fechar entre pernas. Aqui, a gente vai... Fechar. De vocês aí, vocês vão arrematar. A gente vai fechar. Eu sempre fecho de baixo até aqui no gancho aqui. Depois eu começo de novo aqui embaixo e venho fechando também. Agora que a gente fechou entre pernas, Depois, a gente vai fazer os cantinhos. Pra gente fazer a nossa barra. Aqui, o cantinho aqui, ó. A gente vai fechar aqui, ó. Com um centímetro aqui, ó. De vocês, vocês vão arrematar a boca aberta. A costura aberta. Aqui também. E aqui, a gente vai vir e vai fazer essa costurinha aqui, ó. Vai dar essa costurinha aqui, ó. Vamos começar. Porque ela tem esse... Aqui é a lateral. Que tem, tipo, um... Uma curva. Então, aqui a gente vai dobrar aqui o nosso cantinho. Fazendo a costura desse lado aqui vai ficar um centímetro. Que a gente vai ter que dobrar aqui. Então, aí a gente vai passar uma costura aqui de um centímetro. E do outro lado também, um centímetro. E aqui também, ó. Vai ficar igual eu fiz aqui, ó. Na parte das costas. Esse aqui já é na parte das costas. Aonde que tá na lateral das costas. Então, a gente vai fazer na nossa frente. Igual aqui na parte das costas. Pra gente fazer a nossa barra. Bom? Então, vamos fazer o nosso cantinho. Desse jeito aqui, que vai ficar um centímetro. Bom? Então, vamos lá. Fazer o nosso cantinho. Pra gente já começar a fazer a nossa barra. Agora, a gente vai começar a fazer a nossa barra. A nossa barra. Aqui tá a minha parte da frente. Peraí que eu vou virar pra vocês verem. A minha parte da frente. O gancho já tá pregado. Tudo direitinho. A de vocês aí vai tá arrematada. O meu cantinho da frente. E das costas da lateral. Tudo com um centímetro. Agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá bom? Eu vou começar pela minha lateral aqui. A de vocês aí tá arrematada. A lateral das costas. E a gente vai vir fazer a nossa bainha de um centímetro. Chegar aqui no cantinho. E vamos lá. A gente já fez o nosso cantinho. Aqui, ó. A gente vai vir com a costura. De um centímetro. Vem descer. Porque a barra é dois centímetros. Então, e aqui a gente vai vir. E vai vir contornando a nossa barra. Que é dois centímetros. Contornando. Chega aqui no cantinho também. A gente vai subir aqui, ó. E aí, a gente vai vir. Quando chegar aqui, ó. Não precisa de dar pique. Porque como é um centímetro. Se for mais largo, aí precisaria de dar pique. Mas como é um centímetro, não precisa de dar pique. E a gente vai vir. Ok? Então, quando chegar aqui, a gente vai subir. E aqui também, vai ficar sem... Só no arremate. Ok? Então, vamos lá. Com a nossa barra já pronta. A gente agora vai posicionar a nossa calça. De jeito que ela vai ficar. Aqui, ó. Tá o meu pique. E aí, a gente vai. Ó o pique aqui na parte da frente. Vocês vão ver aqui, ó. Pique. Aí, vocês já vão. A gente já vai aqui, ó. Onde que tá o pique, é onde que eu vou posicionar a lateral das costas. Aí, a gente vai posicionar. A gente vai alfinetar aqui. Pra ficar preso já. Aqui também, nas costas, a gente vai alfinetar. Aonde que vai terminar a minha parte da frente. Do outro lado, também, a gente vai fazer a mesma coisa. Aonde que tá o meu pique. E a gente vai vir com a nossa lateral das costas. A gente vai alfinetar. Aqui, aonde que tá o pique. Aqui, ó, onde que vai ficar. Onde que tá o final da lateral da parte de dentro. Aqui, pra dentro. E aqui, vai ficar assim, ó. Vou virar aí pra vocês verem agora. Que a minha calça vai ficar desse jeito. Agora, a gente vai preparar o nosso elástico. Olha que bacana. Ela é aberta. E... Essa penda bem generosa. E essa parte aqui, ó. Fica bem escondida. Então, não precisa da gente fazer barra nessa parte aqui, não. Ela vai ficar bem pra dentro aqui, ó. E agora, a gente vai fazer o seguinte. O nosso cos. A gente vai... Fechar o nosso cos. E aqui, outra coisa, gente. Eu sempre marco o meio. Tá meu cos dobrado aqui, ó. Eu falei pra vocês. Eu sempre marco o meio aqui. Porque na hora que eu tiver posicionando meu elástico aqui dentro. Porque a gente prega o elástico aqui. Eu vou fechar o meu cos. A cintura da nossa bonequinha é 72. Então, eu ponho 6 centímetros a menos de elástico do que a cintura. Por que 6 centímetros? Pra dar um franzido. Então, aqui, ó. Eu vou... Aí, fico dois pra... Pra mim... Um pra cá e outro pra cá. Pra gente fechar. E na hora que tá tudo fechado aqui. A gente vai prender o nosso elástico assim, ó. Tá fechado. Aí, eu venho com o meu elástico. Tá os dois fechados, gente. Não esquece. Eu vou tô mostrando aqui só pra mostrar pra vocês como que eu faço. Aí, a gente vem costurando aqui, ó. Porque tem um centímetro e vai puxando o nosso elástico. Ó. Vou costurando, vai puxando. E de lá vai franzindo, ó. A gente vai costurando. Eu não deixo prender o elástico, porque agora, aqui não. Eu só dou um pês-ponto nele depois aqui. Com o nosso elástico já pregado, eu gosto sempre de fazer assim, ó. Pra ele ficar todinho, envolto no meu cos. Por que que, ó? Ele tá solto, todo solto. Então, o que eu vou fazer? Vou vir, vou bater uma costura aqui, tá? No meio dele aqui, ó. Aqui, tudo dentro aqui, ó. Vou bater uma costura nele aqui, ó. Que vai pegar no meio dele aqui. Ok? Então, vamos lá. Mas só que tem que ser esticado, gente. Então, você põe ele esticado aqui na máquina e vai. Com o nosso elástico já pregado. Igual eu falei pra vocês, eu gosto de bastar uma costurinha aqui no meio. Então, aqui a gente agora vai fazer isso aqui, ó. Vamos pegar o meio das costas e vamos posicionar no meio da minha costura, do meu elástico, ó. Tem que tá certinho. E aí, eu vou posicionar o meu elástico aqui nessa... Posicionar o meu elástico aqui. E a parte da frente... Aqui, ó. Onde eu falei pra vocês que eu ia dar o pique. A parte da frente, eu coloco na minha frente aqui, ó. Que vai dar certinho. Ok? Aí, a gente vai... A gente vai passar a costura em cima dessa costura que a gente passou aqui, ó. E aí, a hora que eu esticar o meu costura, ele vai ficar certinho. Não vai ter problemas nenhum. Porque aqui, ó. Ele vai ficar certinho a hora que eu esticar o elástico aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. A hora que eu estico o meu elástico aqui, ó. Ele já casa certinho aqui dentro. Esse daqui dá pra ver. Deixa eu tentar que o fininho tá pegando aqui. Aqui, ó. Ele vai casar certinho já. É só você ir encaixando ele aqui, ó. Bom? E aí, a gente já vai aproveitar e já vai fazer o nosso laço. Porque ela tem um laço na frente. A gente só vai passar a costura e virar. Porque eu tenho que ir exato. Com a nossa calça, com o nosso elástico já pegado. De vocês aí, vocês vão arrematar, gente. Não deixa nada sem arrematar, não. Ok? A gente agora, o meio da frente aqui, ó. A gente também costura da frente. Aqui, o meio da frente, eu já passei uma costurinha. Então, a gente vai colocar o nosso... Posicionar o nosso laço. E aí, a gente vai passar um retrocesso nele. Pra ele ficar firme aqui. Pra onde que a gente vai amarrar o nosso laço. Com a nossa calça já pronta. Com o nosso laço já pegado. Olha como ficou a nossa calça. Agora, é só vestir na nossa bonequinha. Bom? Ó, gente. É de vocês aí tudo. Vocês vão arrematar. E outra coisa. Aquela táxi que a gente ficou com medo que ia aparecer. Só se abrir bem a calça aqui. Mas ninguém vai abrir a calça. Vai aparecer o bumbum. Então, né? Agora, dependendo da pessoa, pode até prender um detalhe, alguma coisa. Ok? Vamos lá. Agora é só vestir na nossa bonequinha. Os cantinhos. Vai ficar desse jeito aqui, ó. E aqui também, ó. A parte reta das costas vem pra frente, viu? Vai ser posicionada em cima da parte da frente aqui. Bom? Vamos lá. Tchau. Tchau.